E aí galera, hoje eu vou estar ensinando vocês a utilizar o pacote de faces fazendo tudo pelo celular, sem precisar ir em site, sem precisar nada quando você compra o seu pacote lá de faces, você vai receber o seu login e o link pra você acessar, eu vou estar acessando aqui pra vocês verem como é que é fácil ó, na hora que vocês compram, você recebe o login o link pra acessar o site e você vai receber a senha e aí você vai colocar a sua senha aí que você recebeu você vai colocar a sua senha e aí você já vai acessar aqui ó vai perguntando aqui, eu vou dizer que nunca aí você já recebe aqui ó, o pacote todo organizadinho aqui ó pacote de face para top ó aqui já informa aqui, atenção de tutorial serve para os seguintes modelos e o 2 e o 3 e o 5 e o 6 e o 8 e o 8 plus e o 7 e o 9 não aceita instalar novas faces aí aqui ó, tem um vídeo ensinando passo a passo como que você vai fazer, esse vídeo aqui é ensinando pelo computador mas aí eu tô fazendo esse vídeo aqui pra ensinar vocês como vocês fazem direto pelo celular Android, ah tá, outra dúvida o pessoal tem é, em relação se dá pra fazer no iPhone, não dá só dá pra fazer no Android ó, aí aqui descendo aqui ó, você já vê as faces e logo abaixo tem um link pra fazer o download da face que você quer instalar bem tranquilo ó aí ó, aí ó, vamos fazer aqui um, vamos escolher um aqui pra gente tá fazendo o teste olha, essa daqui ó, bem legal é, vou baixar ela ó, você clica em baixar aí você entrou aqui ó, quando você clicou lá no baixar aí aparece aqui essa informação, esse tipo de arquivo não é compatível mas aí você clica aqui ó, nesses três pontinhos e vem aqui ó, fazer download aqui ó ó, um download de item será feito aí ó, depois que você fez o download você já pode ir lá na sua, na sua na pasta no seu celular onde fica os arquivos aqui ó, Samsung, aqui ó, meus arquivos aí você vai ver aqui ó, histórico de download ou aí no seu celular onde tiver download ó, você pode ver aqui ó, baixou até duas vezes ó aí vamos clicar nele né, aqui deu que não dá pra abrir você fez o download do aplicativo aí você vai clicar nele ó aí vai abrir aqui ó, as pastas do seu celular você vai procurar a pasta download, né aqui ó, download ó, e aparece os arquivos que a gente baixou inclusive tá aqui ele ó o lá da FaceWatch, vamos clicar nele aqui ó abrir ó, tá aqui os três arquivozinhos ó a gente selecionou os três aí clica aqui ó, nessa setinha vamos aqui buscar vamos agora achar a pasta do... do... do MediaTek que seria, vamos lá a pasta do MediaTek vamos procurar aqui essa aqui ó, app manager vamos clicar nela e aqui ó, a gente já dá um ok ele tá perguntando aqui se você quer substituir ou você quer... é... ignorar vou marcar aqui ó, ignorar porque se tiver já alguma FaceWatch com esse mesmo nome lá já não vai dar problema ela vai ignorar os existentes então vamos fazer aqui ó, dar um ok ó lá ele já descompactou lá na pasta lá ó que eu escolhi ó então aqui tá todas as Face que eu já descompactei na pasta tá, agora vamos já fizemos a... já baixamos, já descompactou agora vamos conectar o relógio vamos fazer o seguinte eu vou aqui ó ativo meu Bluetooth bonitinho venho aqui no relógio Bluetooth procurar sim buscando ó, vou marcar aqui no celular ó pra ficar visualizando ó, apareceu aí a gente conecta dá um ok aqui prontinho assim também você confirma tudo já está conectado vocês podem ver aqui ó que o meu relógio ele não tem... ele é o Wii U8 normal ele só tem... ele só tem oito Face ó vamos contar aqui ó uma né, que é a principal aí duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito né, oito aí voltou agora ó, vocês vão ver aqui ó vou voltar agora eu vou lá no MediaTek dar um ok aqui ó sair disso aqui ó conectado já você olha aqui ó tá conectado se não tiver você vai clicar aqui e vai conectar o seu relógio aí você vai vir aqui ó em My Applications aí aqui ó você vai procurar Face disse que você baixou ó lá ela lá ó viu se você fizer do jeito que eu falei jogar pra pasta app manage a pasta app manage é essa é essa aqui ó onde fica todos os faces você tem que jogar nessa pasta aí você vai só clicar aqui ó e instalar vamos ver aqui ó lá agora eu vou clicar aqui ó e já vai estar minha face watch nova aí trisquei o dedo aqui ó instalou até outra deixa eu ver olha aí vou desinstalar ok pronto tá aqui ela linda né então pessoal esse daí era o vídeo aí explicando o pessoal perguntando se dava pra fazer pelo celular aí ó cliquei de novo já instalou de novo se dava pra fazer pelo celular direto pelo celular sem precisar de computador dá sim tá aqui ó pra vocês verem vou deixar aí na descrição o link do pacote pra vocês estarem comprando bem baratinho aí tá tem bastante face aí eu melhor que você compre nesse pacote pra evitar de você baixar uma face errada e estragar seu relógio um abraço a todos aí restou qualquer dúvida aí pessoal é só fazer uma pergunta aí na descrição que eu vou estar respondendo pra vocês um forte abraço a todos e até mais um白ão um um Kaitlin arm um 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 you